A defesa afasta Faltou capricho, perderam a bola É só bater pro gol Tem tom de cobertura E é gol, gol, gol De cabadinha Que que é isso? Sobrou categoria agora Ele pegou muito bem na bola Do jeito certo pra encobrir o goleiro Golaço Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos